Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o China e hoje estamos aqui com mais um jogo que foi cedido para nós pela PrezEngine, tá? E pela Q-Byte. Se chama Musashi vs Chilli. Chulo, um negócio assim, eu não lembro agora o nome de cabeça, mas acho que... Ah, aqui ó. Musashi vs Chilli. É Chilli mesmo, tá? Jogo brasileirinho. Bom, eu vou jogar bem pouquinho, tá? Só para mostrar mesmo para vocês. Vamos lá no tutorialzinho. É um joguinho de luta, né? Mas você precisa apertar os botões no momento certo. Então, para cima, para trás e para baixo, tá? E X, A e B. É os botões que você vai usar para fazer a batalha. Bora lá. Ó, quando ele tiver esse órgão ali, né? Que tá aparecendo ali, o vermelho, o inimigo, né? Você tem que usar o botão no momento certo. Então, ali seria B. Para você atacar em cima, seria X ou para cima se for do lado esquerdo, tá? Para o lado direito, você aperta X para cima, A no meio e B para baixo, tá? É... Ao lado esquerdo seria para cima, quando for para cima. No meio é para a esquerda e para baixo, quando for no ataque embaixo. Vamos lá. Então, não tem muito segredo. Por cima? Não, mas ali ele fez de sacanagem para mim tomar o dano. Tá. Ah, ali foi de propósito. Uhum. Aperte Y, tá. É, lanter espiritual, aprimora seu espírito, acheta, tá, tá, tá. Beleza. É, descanso. Uhum. Ah, o que ele tá explicando é isso, ó. E provocar é Y, tá? É isso. Agora você está preparado para... Tá, tá, tá. Vamos lá. Nossa, aí para mim é anulidade, hein. Tá. Ah. Nossa. Nossa, é... Eu não estava... Eu não sabia sobre isso, né. Vamos para o menu principal e vamos jogar o modo normal. É um jogo simples, tá. Porém, ele precisou, né. Nossa. Errei. Nossa, eu vou perder. Ah, não. Apertei o botão errado. Ah, eu mereci, hein. Eu acho que ele... É. Eu acho que esse jogo aqui é só de pontuação, só. O recorde, né. Eu vou tentar chegar no 100, pelo menos. Ah, eu vou tentar chegar no 100, pelo menos. Confunde, cara. Ah, mas aí eu estava atacando o outro, né. Cara, eu tenho que prestar atenção. Ah, foi 56. No meu recorde até agora. Vamos lá. Ah, não. Ah, eu mereci morrer mesmo Cara, confunde muito a cabeça Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, mas aí tem que esperar o momento certo também, aí é quebrado, hein Suadinho, 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 mas é falta de capacidade minha, tá, não do jogo O jogo é, porque se propõe é bom Aí vacilo, né Nossa, isso aí eu não sabia Tá, pra baixo, pra baixo Nossa, isso me quebrou legal Mas a gente já viu inimigo novo, né Nossa, isso me recebe do novo record Ah Suadinho, quebrou legal Uh-huh Ah Ainda bem Ah, 71 Estão quase chegando sem Estão quase chegando sem Ah Uh-huh Ah Se inscreva no canal. E aí eu vacilo, né? Ah, eu mereci morrer daí, né? E aí E aí Não! Ufa! Ah não, mas aí não deu tempo, né? Aí eu apertei e não deu tempo, né? 73, já foi um pouquinho maior E aí E aí Tá, me defendi, tá bom? Eu confundo o botão, né? E aí 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 Ah, você quebrou Oh, mas estouramos já, estouramos Era pra chegar até o 100 Chegaram até o 103 Ah Lá marcava 100 Ah, que vocês não vão ver Tava marcando 113 Minha câmera tá bem em cima do negócio Mas é isso, pessoal Já mostrei como que é É complicadinho Mas não é difícil, tá? Você vai pegando o jeito com o tempo É um jogo gostosinho de jogar, né? Porém É Que eu já falei É bem simples É só isso, né? Não tem muito o que fazer É É Acho que aqui, ó Com pêndios Ah Ah, a quantidade que eu matei, né? Legal Aqui seria mais ou menos a Classificações Ah, tem a pessoa que joga, lá Diário Semanal Mensal Mensal Todos os tempos É Eu nem apareço, né? Eu tô Nem apareço Aqui Não, olha lá Eu apareço sim, ó Eu tô em Em décimo É No diário eu tô em décimo Tá bom, né? E é isso, pessoal É Muito obrigado a presente, né? Por ter mandado pra gente Aqui o Byte É Eu gostei do joguinho Não é um jogo ruim Tá? É um jogo simples Básico mesmo Pra você Treinar a sua coordenação motor Aí pra Acertar os dois lados, né? É muito bom É um jogo que eu recomendo Ele é Pro que se propõe É muito bom E é isso, né? Pedindo aí Pessoal Se inscrever no canal Quem não for inscrito Deixar um likezão aí Pra ajudar Comenta, né? O que você deixou do game E É isso Se caso possível Se tornar um membro aqui do canal Agradeço muito Então eu vou ficando por aqui Valeu, falou E é nóis Mua 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 Legenda por Sônia Ruberti